Música O estado da área de hoje se conecta aos espíritos do tempo em busca de uma longa e justa saga que é construída sob muito trabalho durante muitas jornadas. Essa é uma boa forma de sintetizar a luta dos indígenas abá-guarani por reconhecimento em um território onde eles são os seus próprios ancestrais. Ancestralidade que vem atestada com a descoberta de duas canoas do século XVII e que agora estão sob os cuidados do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, UMAI. Então, sigam por aqui com a gente, porque a partir de agora nós vamos ficar por dentro de uma grande travessia, o longo percurso das canoas abá-guarani em direção a uma reparação histórica. Música É, estamos diante de mais um caso quando a reparação só é possível a partir do conhecimento da história. E esse é exatamente o movimento que os indígenas abá-guarani fazem no sentido de provar a sua presença ancestral em área próxima ao atual município de Terra Roxa, que fica no oeste do estado do Paraná a partir da descoberta de duas canoas datadas do século XVII. E para nos ajudar a navegar pelas águas que conduzem a luta constante dos abá-guarani contra a discriminação e o preconceito, é que temos a visita no programa hoje dos indígenas abá-guarani, Isaías Aranda, Gilberto e Adriano Benites, que relatam a busca pelo reconhecimento da existência abá-guarani desde tempos imemoriais. Com a gente também o antropólogo Vitor Hugo Oliveira Silva, que acompanha a saga Abá-guarani bem de perto e compartilha com a gente detalhes dessa experiência. A diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR-UMAI, Bruna Portela, e a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional UIFAN, Fabiana Mouro Martins, que nos dão detalhes preciosos sobre os cuidados destinados às canoas Abá-guarani. Mas, como eu já falei demais, agora nós seguimos com os verdadeiros protagonistas desta incrível história. Nós estamos dois grupos aqui, mas a mesma etnia, um é de Guaíra e um de Terra Roxa, que é localizado no oeste do Paraná, que fica perto da divisa de Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então, nós estamos há séculos, então a gente começou, acho que há uns 15, 20 anos atrás, com esse processo de reconhecimento do nosso território. E hoje está aqui em Curitiba, acompanhando essas cerimônias que foram realizadas ontem. Então, tem esse regate do canoas velho do município de Arroxa. Então, a gente sempre faz essa cerimônia quando tem movimento. O descoberto foi para uma cacique de lã. O primeiro cacique que foi lá, e ele relatou que ele viu no sonho. Que o espírito que estava com a canoa, que cuidava a canoa, falou com ele para ele ir até lá, no rio, que alguma coisa está lá, que vai levantar mais força para a gente na nossa luta. Então, como a gente não tem registrado, que a gente não tem como comprovar esse território que já foi nosso, que já foi o nosso antepassado, a gente teve que respeitar toda essa democracia. A descoberta das canoas é um documento que atesta a vida do Zavá Guarani no que foi uma antiga cidade militar de colonização espanhola, chamada de Cidade Real do Guairá, que fica entre os municípios de Autônia, Guaira e Terra Roxa, no oeste do estado do Paraná. Na verdade, são duas canoas. Elas foram localizadas no ano de 2013, na região do oeste do Paraná, perto das ruínas da Cidade Real do Guairá, que fica em Terra Roxa, no oeste paranense. Que é uma região que, desde os anos 2000, vem observando um processo de reocupação guarani daquele território. Então, é um território ancestralmente reconhecido como sendo uma área de presença guarani muito intensa. E agora essas populações vêm retornando a esses territórios ancestrais. Nesse processo de retorno, os rezadores das comunidades haviam profetizado que seriam encontrados objetos dos antepassados, que ajudariam eles nesse processo de obter o reconhecimento da legitimidade da sua ocupação nesse território. Então, isso é um documento muito importante para nós. Desde a retirada, a gente está acompanhando até a regate da canoa para o Museu Paranaense. E houve algumas imprevistos da mudança da canoa para cá, dessa universidade. Então, a gente foi chamado de novo para acompanhar, porque essa peça envolve muito espírito, o dono da canoa, até mesmo o rezador que já faleceu, que abatizava essa canoa. Então, a gente precisa, precisamos estar aqui nesse momento para que acompanhe essa mudança. As canoas estavam sob a guarda do Museu Paranaense. Em 2013, quando elas foram descobertas, o Zavá Guarani procuraram o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, relatando a descoberta de vestígios arqueológicos de longa data. Então, as canoas foram resgatadas numa parceria entre o IFAM e a Secretaria de Cultura. Foi viabilizado financeiramente pelo IFAM, mas a Secretaria de Cultura apoiou a ação em campo, em 2018. E a guarda delas ficou no Mupa, que foi o arranjo que foi feito à época. E agora, o IFAM viabilizou, com o recurso do seu orçamento, um TED, um termo de execução descentralizada, com o MAI, Museu de Arqueologia e Tecnologia da Federal, para promover ações de conservação e monitoramento da canoa, além de algumas ações em campo, lá na área onde a canoa foi resgatada, e uma capacitação dos indígenas na área de arqueologia. Então, é um momento bem especial aqui para o MAI, para toda a equipe do museu. A gente já está há meses em conversa com a equipe do IFAM, aqui da Superintendência do Paraná, para fazer essa transferência desses bens arqueológicos. São duas canoas, os principais, mas tem outros também fragmentos desses objetos que foram resgatados pela equipe do IFAM, junto com a comunidade avó Guarani, na região de Cidade Real de Guairá. Isso em 2018. Esses bens, então, em 2018, foram para o Museu Paranaense. E agora, em função de um projeto em conjunto do MAI com o IFAM, esses bens vão ser transferidos aqui para a Reserva Técnica do MAI. Então, para a execução desse TED, a gente precisou transportar as canoas do MUPA para a Reserva Técnica do MAI, onde vão ser executados os trabalhos. E a intenção é que esses bens um dia voltem lá para a comunidade avó Guarani. Então, é uma guarda temporária, digamos assim, desses objetos. Os indígenas avó Guarani lutam por reconhecimento na própria região dos seus aldeamentos. Há 14 deles ao longo da terra indígena Tecoágua, sugo a virar, que fica nos arredores do município de Terra Roxa. E a luta constante contra a discriminação e o preconceito vai no sentido de buscar legitimidade no seu próprio território, onde eles são tratados como estrangeiros. A gente não é reconhecido regularmente como avó Guarani, que já habitava desde a invasão portuguesa, espanhola e tudo. Mas a gente está começando, há 20 anos atrás, a luta pela demarcação. Então, é um momento tenso, que a gente está sofrendo muita pressão, preconceito, violação de direitos, assassinato, racismo, que a gente não é aceito na sociedade local, que a gente não é considerado como indígenas, a gente é considerado como invasores, a gente é considerado como estrangeiro, sendo que a gente não tem nenhum país que possa falar que a gente é estrangeiro, que nós somos daqui de sempre. Para nós, indígenas, não tem a divisa, a divisa não tem terra rocha, não tem Paraná, não tem Paraguai, não tem. Porque nós somos a língua original, que é onde a gente vai, vai falar a mesma língua. Então, não é estrangeiro, não é nada, é original mesmo. E, além disso, tem o nosso escultor tradicional, que a gente, como o branco fala sempre, território é, para nós, é um só. Onde que vai, a gente é um lugar só, não é? Então, não tem essas divisas, não tem esse divisor de território, na verdade. Então, nesse processo de demarcação, vem muitas lutas, muitas negações de direito, inclusive com esse marco temporal que estão querendo aprovar. Então, isso totalmente é uma lei criminosa que estão querendo aprovar, para derrubar de uma vez a todos os direitos dos povos indígenas, de resistir não somente na área irregular, mas sim algumas com regularização da terra. E um aspecto bem importante é o cuidado no manejo das canoas. O ritual Avagorani consulta os espíritos guardiões das embarcações, onde o canto e a reza são sinônimos. E, acima de tudo, a garantia de que o translado das canoas traga bons ventos para a causa Avagorani. Então, justamente por conta dessa participação dos rezadores Avagorani, essa canoa tomou uma dimensão transcendental, espiritual, e foi encontrada no processo de escavação uma nova canoa. E aí, parte da participação Avagorani, o principal disso é considerar a dimensão espiritual desses objetos, se comunicar com os donos, com os ancestrais, com os espíritos que estavam, até então, cuidando desses artefatos e agora estão dando de presente para as comunidades Avagorani, para que eles sejam esses donos agora. Essa cerimônia foi realizada pelos chamões rezadores, como você fala, rezadores, em nossas línguas chamam de chamões. Então, essa cerimônia espiritual foi acompanhada, essas canoas, mobilização de espíritos, o canoas tem um dono, e por isso a gente vem fazendo essa cerimônia, para poder fazer uma mudança, ou seja, alguma manifestação, que seja acompanhada pelo espírito, para não acontecer algo errado, um acidente, alguma doença, durante essa cerimônia, e o chamões para isso estar acompanhando todos esses trabalhos. Equipe, na verdade, uma equipe que trabalha, então, acompanhando pelos provões, como vocês dizem, para nós, é Nyanderu, né? E aí, nesse processo espiritual de cuidado, é muito importante esses rituais, nos quais os rezadores avaguarani se comunicam com os espíritos guardiões, para obter as indicações de como melhor cuidar desses artefatos, né? Inclusive, foi solicitado pelos donos que essas canoas, elas precisam retornar para esse território, quando houverem as condições adequadas, né? Para que elas possam, realmente, ser cuidadas dentro de uma casa de reza, dentro dos padrões dessa visão espiritual avaguarani. E vocês, o que acharam da saga avaguarani pelo reconhecimento da sua própria ancestralidade? Diz aqui para a gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui, e até a próxima! O Estado da Arte vai ficando por aqui, e até a próxima!